Deolino dos Santos, a questão relacionada com a irregularidade que desconfia o projeto piloto do Zona Economia Especial Social Mercado Aikú-Ciambeno, com a construção roja que só o que Portugal não tem horas que se finaliza. A jornalista Cira Deolino informa que, caso o público precisa ter o processo, mais que o Tribunal Contas no Fiscal, a auditoria com a irregularidade que o processo construção refere. O Tribunal de Contas no Fiscal, o Tribunal de Contas no Fiscal, não é a auditoria, não é plano, não é a planação da auditoria, não é que estabelece. Estabelece, é uma questão de ser ralo, prazo de gira, e normalmente prazo é na rua. Na rua também, não é o processo de investimento, não é começo a recolha de elementos, e até a relatoria final, não é a hora que você está. Não é o seu trabalho, não é o seu trabalho, não é o seu trabalho. Não é o seu trabalho, não é o seu trabalho. A lei da câmara de contas não é, ou a lei processual se restabelece. Também a lei aprova o relatório em que a lei é contraditória. Se a lei decidir que se for em sala ou talvez tenha que ser, não é mais ativo para a truma. A lei é uma situação prevista. Não é, não é, não é. Mas a lei não é, não é, não é. A lei não é, não é, não é, não é. É uma pessoa que não é. O líder máximo do Tribunal de Recursos não acrescenta, o Tribunal Cidão que pronuncia a posição ruma relacionada com a preocupação pública com o processo roto tem que ter lei e a Câmara Contas.